Música 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 Obrigado. 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 Primeiro monte. Aliança. Juta. Juta. Não vai. Deixa ele atrás. Deixa ele atrás. Joel, Joel. Vale isso, garoto. Tranquilo. Vai cair. Vai cair. Tranquilo. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Boa. Vinha pegada, vinha pegada. Triste, triste. Joel, Joel. Puxa aí. Torei ele. Torei ele. Parou. Boa. A frente vai. Isso, calma. Esse é seu. Vai pegar. Juta. Calma a frente. Desquerda pra mim. Desquerda pra mim. Agora. 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 Joelho, Joelho. Joelho. Bota o joelho. Caraca. Isso, mano. Tranquilo. Tranquilo. Vamos aí pra frente. Então passe. E pra frente. Direto a dança. Direto a dança. Vai. Calma. Calma. Tranquilo. Vai cair. Vai cair. Vamos dar. Vai cair. Vamos dar. Forma. Do dedo. Banda dois pra mim. Ai. Tá suando. Pire mais floors. Tem tudo mais que power pire. Vai trabalhar. Bora brincar eles. Buy a cola aqui. Vem cá de baixo puisquão foi o palco de embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10! Se pelos por causa do rei na terra. Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá! Vem cá! Vai! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Muito bem, Senhoras e senhores Para o resultado oficial do vencedor desse ebote Aplausos Akaver O vencedor é do Ordembeester Marto Elton Eu sou o meu sonho, eu sou o meu sonho Obrigado.